Tem que falar pro Brito atualizar a capa do 502, você não é challenge mais? Então, Vieno, você tá querendo farpar, né, mano? Mas naquela capa do 502, mano, é mostrando que eu tô em busca do challenge, mano. Olha lá, tipo, eu tô buscando ele, né, ó, ó lá, ó. E aí, galera, contra Kindred, hein, mano? É um dos bonecos mais roubados da Django atual, Kindred, mano. Graves contra Kindred eu acho ruim, mas Gragas dá pra dar, mano. Então já pega o Grongos e nem pensa muito. Será que é o Jimmy ou o Tarik, mano? Se for o Jimmy, free PDR, tá? Opa, é o Jimmy, hein, mano? Aqui ganhamos, tá? Sem querer zicar. Pera aí. Ô, Jimmy, olha a pergunta do cara. O que que pega que todo mundo acha caçante forte, mas ninguém bane? Eu acho que tem bonecos mais fortes que caçante. Fala dois, mano. Dois, atualmente, assim, que eu acho. Wain? Kindred? Não, não. Lúcia, Milho, Kindred. Caramba, velho. Bota o cobala, obrigado. Testando essa skin do Gragas, hein, mano. Não sei se ela dá dano, não, velho. Essa daí é a Espaço Lunar? Essa mesmo. Eu tô usando a minha aqui também, né? Pai, não é ver combinando, então. Deixa eu falar que eu matei aqui, né? Matou, aham. Flashou, flashou. É, o Lúcia flashou e o Milho zorreu. Vai, se pá, não é fazer uma caminhada, hein? Pera que a gente tá puxando aqui, não sei se... Tô achando que a Keynes vai pular uma parede aqui, quer ver, velho? Deixa eu ficar de cá. Clinchou agora. Não, eita! Ah, quem que trocou o Magui de lugar? Ah, Jimmy. Nossa, viado, isso aqui vai bugar meu cérebro até o final do jogo, velho. É só você trocar ali, pô. Mas mesmo assim vai bugar, tá ligado, velho? Aham, mas eu vou tentar, velho. Flash por bit. Ô, faz um flash por Prime aí, galera. Papão, mano. Faz um flash por Prime, velho. Nossa, pior que o Yasmin deixou vendido aqui, velho. Nossa, o Yasmin deixou muito vendido, velho. Ih, parece que ele vai morrer também. Não vai matar, né? Nossa, demorou, hein? Ah, é... Acho que ela mata. Mata nada. Ai, velho. Ué, ele tinha Red, essa Kindred? Tinha. Ele não tem Golem, né, velho? Ele fez Red, galinha, Grumpy. Ó. Nossa, nossa, Nekton matou. Boa, garoto. Ó, o Spacezinho do cara, boa. Será que eu consigo essa assistência? Ai, eu queria muito a kill. Não! Pô, mano, se eu pegar aquela kill, vai ser um cara muito feliz. Ó, remarca, hein? Eu subo, eu subo. Eu tenho uma agonia de jogar contra a Kindred, nessas disputas de marca toda hora, velho. Ah, mas você tá mandando bem, hein, pô. Ela não pegou as Dorongage até agora? Ela tá fudida, não? Eu acho que ela pegou o primeiro, se pá, velho. Talvez vai ter uma Kindred aqui, ó. Eu acho que ela tá Drake ali, ó. Pô, aí eu pego os seis aqui e nós brincamos lá, hein, mano? Eu botei stopwatch pra gente matar umas cabeças. Então bora, ó. Não, ela tá 5, ela tá 5, tem jogo. Então vamo, então vamo. A gente joga um Legend, a gente joga um Legend. Ó, ó, ele tem o Yasuo. Acredita, porra. Beleza, beleza. Vamo, 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 ajuda ele a sair. Ixi, mata esse moço. Eu vou faxar, velho. Mata, 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 mata. Você mata? Mata, mas demora. Eu acho que se não mata. Se pá, mata. Ué, que que é isso? Ele cancelou meu... Matei, matei, matei. Meu Deus do céu, cara. Caralho, velho. Tá, a gente faz dele, que a gente faz dele, que a gente faz dele. É a Cal, será? É que a gente é folgado, né? A Cal não é, mas não é folgado. É isso, gostei, velho. Adorei. Ó, tão vindo... Ih, 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 ih. Casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Corre, cê é Murasca Nela. Calma que nós ainda joga, mano. Ei, ei. Joga um Legend aqui. Você esqueceu que nós é folgado? A gente vai ter que jogar um Legend aqui. Você me ajuda, você me ajuda, você me ajuda. É você, ajuda, 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 ajuda. Me ajuda, ajuda, ajuda. Me ajuda, ajuda, ajuda. Então bora, nós joga um Legend. Faz o Dekkoi, faz o Dekkoi. Eu compro esse aí. Ó, ult dá Ashe, esse pá pega. Dá. Demora mais cheio. Queria flashar nele, só que o Yasping gol pra recuar. Ó, aqui, deixa aqui, deixa aqui, ó. Ó, vou forçar o R dela. Eu tenho R em 6. Você tem R? Boa. Ah, ué. Então, stunou? Não dá, não dá, não pegou. Seba nas canelas, seba nas canelas. Tá good, tá good. Tô uma assustada nele ali. Eu achei que eu ia conseguir jogar ele de cá pra cá, tá ligado? No Pistora. Ah, que maravilha. Nossa, agora eu brinco, filho, de dar dano nos caras, velho. Eu apanhei igual. Até lá. Eu apanhei aqui. Infelizmente, ela tem R, mano. Olha, essa EXzinha da Lizzo, tá good, velho. Se tu conseguir pegar esse Harald aí, a gente pega Plate Mid e pega Harald. É só a gente não tomar play aqui de forma alguma, mano. Mas na real, como eu vou ter que ir top de Milo, ó. Se a gente tomar play aqui, é mãe de Nelson, velho. Nossa, a gente tá tendo que jogar, mano, um Legends diferente aqui, velho. Olha as costas aí. Ó, agora isso aqui é arriscado, não. Aqui ainda a gente tá bot. Sussa. Foi um por um. Dois por um. Tá bom. Três por um. Tá lindo. Paralho, a gente jogou muito Legends aqui, pô. É isso. Acabou o jogo. Falei pra vocês, galera. Eu não perco com o Jimmy no time, velho. Vou segurar o Ico, brother, aqui. Não sei como você tá estando esse cara que o boneco dele é uma bailarina. Tentou? Vou tentar pra tirar o... Ó, pô. Olha, eu não consegui dar... Ué. Mano, nem sei o que ele fez, velho. Acertou o R. Não. Que que é isso? Não tô entendendo, aí. Quando ele dá o W, ele não toma CC. Caralho, velho. Aí ele dá o W e segura igual o W da Irelha. Você se foda. Tô bom. Ó, a Kinect tá chegando aqui agora, ó. Quanto precisa R? Agora. Ela tem, né? Quanto é que ela tem também. Canta esse Tsunade sem ela ver. Sem ela ver, vai. Aê, porra. Que lindo. Caralho, velho. Safado. Já que não era pra ter quebrado a SWAT, era pra ter diveando aquele cara ali, mano. Você tá morto, velho. Você tem a T. Mata. Sem Wave mesmo, assim. Ah. Mano, vou passar o C. Tem chance de ser rolado, tem chance de ser rolado. Tem chance de ser rolado. Quase. Olha a decisão de quebrar o Ward. Matou o M.A.D. Caralho. Fez quase você correr, mano. Ah, mas ali foi porque eu vou acelerar. Ei. Ai. Que isso? Tem um cara aqui. Acaba a mana, acaba a mana. Calma que eu volto, calma que eu volto. Calma que eu volto. Três. Calma, calma, calma. Vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar. Vou te salvar. Aê. É oficial, galera. Esse aqui é o LoL 2, velho. Vamos embora. Eu acho que no... Eu perdi uns 400 pontos em uns 4 dias, pô. Tava osso. Só se você liberar o Prime, viu, Dorinho? Você chega aqui pra ajudar a Fê, mano? Demoro, mano. Mas vamos, firmão. Eu vou tentar soar o meu aqui. Obrigado pelo sub, Jolindo. BAU! Beleza. Vamos jogar um talento aqui agora, junto? Vamos. Ui. Calma que vai matar meu guerreiro não, velho. Beleza. Ô, tem stream 3, hein? Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Joguei, joguei, joguei. Pegou? Close. Quem? Quem flashou? Foi dash. Dashzinho dele. Só tem morte conversando. Põe aí. Pô, o tanto que essa aqui deve tá triste. É brincadeira, mano. Tô falando a moral agora, meu. Peguei aí. O que eu fiz não sou eu muito inteligente. Caralho, vai. Que dano. É só pedir, né, galera? Acabou. Bem jogado. Nice. Voltamos a ganhar, galera. Vambora. É isso. Jimmy, acho que você tá mutado, mas cai junto, nós volto aí. Tava agradecendo aqui, tava agradecendo aqui. Valeu aí, valeu aí, Marcos. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Esse aí era o Jimmy LOL, viu, galera? Vem. 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 Vai. Legenda Adriana Zanotto